A fazenda, Flávia tem acidente e queima o cabelo. Flávia limpava o vidro da cozinha e nem percebeu que a ponta de seu cabelo encostava no fogo em a fazenda. Ela ficou chocada ao notar o que havia acontecido e contou o fato para Rita, que não deu muita bola para o problema da colega de confinamento. Mas após fazer pergunta inusitada no Altas Horas, Tiago York vira assunto na internet. Gente! Queimei todo o meu cabelo. Eu limpando o negócio, queimou. Meu Deus! Aqui ó, o fogo tá ligado. Caraca moleque, olha, todo espatifado, nossa não estou acreditando, disse a ex-BBB. Como? Perguntou Rita Cadillac, que inicialmente se assustou e depois viu que não era nada. Tô sentindo um cheiro de queimado, eu falei, da onde? Aí que Merde, concluiu Flávia. Na mira da Record. Sem dúvida nenhuma, Flávia Viana tem chamado muita atenção em A Fazenda. Seu namoro com Marcelo Ieia e a rivalidade com Marcos Arter deixam ela com constância entre os assuntos mais comentados sobre o reality nas redes sociais. Por esse motivo, segundo informações do jornalista Fernando Oliveira, ela entrou na mira da Record. A TV dos Bispos está de olho na popularidade da ex-BBB. O canal estuda inclusive colocar a moça em uma de suas próximas novelas. Como se sabe, a jovem também é atriz e fez em 2009 a série 5 quentinha, de Agnaldo Silva, na Globo. E aí E aí E then E aí E aí E aí